Seja bem-vindo ao meu lar, aqui o pecado é não pecar, sexo, drogas, dinheiro, me diga qual é seu sonho, o que peço em troca é tão pouco, comparada a felicidade que lhe ofereço. Pia, meu filho prodígio, será seu anfitrião nesta viagem. Pia, meu filho prodígio, será seu anfitrião nesta viagem. Pão, se ligar, pão, se ligar, se você tem um produto então estica uma graça aí. Pão, se ligar, pão, se ligar, se você tem um produto então estica uma graça aí. Pão, se ligar, pão, se ligar, se você tem um produto então estica uma graça aí. Gene Volga é o trafico considerado daqui, mas nem sempre foi assim o que contaram pra mim. Conquistou o seu espaço a bala e sem medo de nada, boca cheia de formiga não fala. Sua infância foi difícil, foi tão complicada, o seu pai bebia muito e não trabalhava. Sua mãe é que era sua alegria, mas ele quase não havia, trabalhava todo dia. Gene Volga não gostava da escola, mas ia pra escola. Só pra jogar gol, jogava bola toda hora até cair do sol. Sonhava um dia ser um grande jogador de futebol. E muitos dias observavam tudo pra visão. As pessoas no rádio, a televisão, e apesar de sua pouquidade, aprendiam de tudo com muita facilidade. Pão, se ligar, pão, se ligar, se você tem um produto então estica uma graça aí. Pão, se ligar, pão, se ligar, se você tem um produto então estica uma graça aí. Pão, se ligar, pão, se ligar, se você tem um produto então estica uma graça aí. Pão, se ligar, pão, se ligar, se você tem um produto então estica uma graça aí. E Gene Falco cresceu e vitamina comeu Fumou, cheirou, tudo te deu E parou de estudar, começou a trabalhar A grana era tão pouca que mal dava pra mostrar E aos 18 anos ele foi se alistar Logo depois foi chamado pro serviço militar E lá um dia ele pegou uma bebê e roubou Pulou o muro do quartel e desentou E aos 22 anos encontrou uns mangos Que estavam presa vários anos Por tráfico, formação de quadrilha Gene Falco, seja bem-vindo a família Então estica aí que hoje eu quero a filha grande Faz assim, eu faço a minha e faço o suco adiante Porque a festa não tem hora pra acabar Tá no dobro, tá de sem, só pra humilhar Consiga, consiga Se você tem um produto, então estica uma grossa, e Consiga, consiga Se você tem um produto, então estica uma grossa, e Consiga, consiga Se você tem um produto, então estica uma grossa, e Consiga, consiga Se você tem um produto, então estica uma grossa aí Na cintura que de longe a pista, uma viatura E de faróis desligados chegam atirando Gene Volto sai correndo pelos tempos sangrando E finalmente consegue escapar O demônio como esse é difícil de matar Vamos escoliga, vamos escoliga Se você tem um produto, então estica uma grossa, e Se você tem um produto, então estica uma grossa, e Vamos escoliga, vamos escoliga Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu vivo minha vida cheio de alegria Me chapando, trepando, sempre na patifaria Tirando uma onda, sentindo muito som Experimentando o que a vida tem pra dar de bom Eu sou um tio de pecador sem arrependimento Eu vivo muito bem a cada momento Eu falo com você sobre qualquer assunto Eu gostaria de trepar com três olfatos Minha gente não entende porque a maconha não é liberada Se você fuma é sua vida, então qual é a parada? Falando em Mary Jane, chama ela aí Pra gente sair, pra ideia fluir Vamo pegar umas mina, vamo tomar uma pira E se tem biga e limão, preparo uma caipira E se a cabeça já dá pena, para de girar Fechava de véio, é hora de atacar Eu vou me divertir E rodando pelas ruas pela madrugada Procurando o melhor pia para curtir a balada O bebê toca é um recado da rapaziada Convidando pra uma festa que é confirmada E mal chegando já a explicação do tanto dre Mulher aqui no chapacento do que eu rezei Hoje eu vou me comandar, isso eu já sei Tá assim de neném que eu já peguei E várias dessas minas já bateram o tambor Fizeram oferendo querendo o meu amor Mas de cabeça no congá, pede para o xalá Pede para se casar, bom piá, só que não vai dar Tá ligado? O meu vício acertará Não posso ver uma gostosa que eu fico desorientado E enquanto eu não pegar, não consigo descansar Mas se doou mais tarde, ela vai me dar Vou me divertir Vou me divertir Vou me divertir Vou me divertir Me divertir com a galera ouvindo o funk animal Me divertir dançando o funk levantando o seu astral Me divertir, me divertir, me divertir Vai ser tão legal, violência não, coisa e tal Vem dançar Vem dançar É isso aí, quando eu cheguei em casa cheio de amor pra dar Mas minha mina disse que hoje não ia rolar Isso porque eu estava meio alcoolizado Com os olhos arregalados, com os treinos errados Eu disse para ela que ela era meu neném Mas ela disse que hoje não tem Mas tenho duas namoradas que nunca negam o seu amor Estão sempre me querendo a Mary Jane e a Leonor Tenho uns parceiros que me fazem rir e separar Me queimar e seus amigos são de alucinar Viajar, voar pra qualquer lugar que sua mente consiga imaginar Viajar com estrelinha ou qualquer figurinha Libere sua mente para fantasias Minhas vizinhas eu não posso ver sozinhas Quando o marido vai pro trampo eu faço companhia Voar mi bir mit cher Ye ya yaaaa Voar mi bir mit cher Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me diverti com a galera ouvindo o funk animal Me divertir, dançando funk, levantando seu astral Me divertir, me divertir, me divertir Vai ser tão legal, violência não, coisa e tal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas onde estão as respostas? Eu não consigo encontrar um ser humano, mato o próprio ser humano Mas onde estão as respostas? Eu não consigo encontrar Satéis espalhados pelo ar Cientistas quase loucos de pensar As respostas para mim estão dentro de mim Não me dê as respostas, eu consigo encontrar Então saia da rotina e do sufoco Abra sua mente só um pouco, seja louco Não seja mais um preso dentro de si mesmo Não seja mais um preso dentro de si mesmo Use sua inteligência Use sua inteligência Para algo positivo Use sua energia Para algo produtivo Eu levanto minhas mãos para o alto Por que você não vê? Por que você não vê? Se faz algo assim Pare de roubar Para enquanto é tempo de parar Comece a se adiantar O tempo vai passar Você já viu tantos manos na adolescência Morrendo cedo, mas chorando tanta violência Use sua inteligência Para algo positivo Use sua energia Para algo produtivo E preste muita atenção Na canção eu trago a conscientização Juventude com atitude Não se ilude nunca em vão E a MC está aqui para cantar Para mostrar que você pode dançar E se conscientizar Porque a mensagem é positiva Então saiba o que sei Pela minha rima Abra os seus olhos então Com seu coração Para a informação Para a evolução Revolução A revolução acontece exatamente No momento onde cada indivíduo Está consciente Ciente Do que realmente passa na sua mente E se lembre Seja inteligente Sempre É que os manos estão armados O tempo todo estão chapados Os jurados desorientados Para eles é normal Ser um marginal Está sendo pedido Para eles é normal viver Morrer Eu pergunto a você Qual é a diferença E se você pode me dizer viver Espero que seja a sua resposta Por isso não vacile E não me dê as costas Use sua inteligência Para algo positivo Use sua energia Para algo produtivo Use sua inteligência Para algo positivo Use sua energia Use sua energia Para algo produtivo Para algo positivo Para algo positivo E não me dê as costas Ou você pode me dizer E não me dê as costas Ou você pode me dizer Eu pergunto a você Eu pergunto a você Eu pergunto a você Se inscreva. 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 E... 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 Quem são eles, que me dizem como agir? Eu pergunto quem são eles, que me dizem como agir? Nos momentos em que se está de bem com a vida Vem paz com Deus Aproveite e faça o que lhe der na telha Pois quando a coisa resolve complicar Você tem que ser mais você Eu tenho que ser mais eu Passei a semana inteira esperando a sexta-feira E finalmente ela chegou, pouca grana na carteira Vou pro trampo todo dia, pego o ônibus lotado Trânsito parado e sou sempre atrasado Hoje depois do expediente vou me abrir E aí vou sair, vou curtir, vou me divertir E vou piar lá na área junto com meus manos Desde que sabe da batalha, mas vamos que vamos E vai ter carne fumaceira e bebida a vontade As meninas cansam desafio a gravidade E vão descendo, vão descendo, vão descendo Vão descendo, vão descendo, vão descendo Vou me enlouquecendo E vão descendo, vão descendo, vão descendo Vão descendo, vão descendo, vão descendo Vão me enlouquecendo Quero chegar em casa apenas quando o dia amanhecer Com a cabeça explodindo de tanto bebê Nos momentos em que se está de bem com a vida E faz com Deus Aproveite e faça o que lhe der na telha Pois quando a coisa resolve complicar Se tem que ser mais você Eu tenho que ser mais eu Fim de semana velho Aqui sempre é assim Madrugadas agitadas Ruas lotadas Avenidas colorigentes de bem com a vida Tem sempre alguém procurando por alguém Ninguém fica sozinho Só quer encontrar alguém pra ficar Sabe que está lá onde a noite está Com os mil amigos na noite Ela me conhece Sei onde piso e os riscos que ela oferece Tem uma festa rolando a casa de um chegar Muita bebida, muita mina Todo mundo chapado Tem maluco pelado Nadando na piscina E a festa não termina E está tudo bem Bem, está tudo bem Bem, está bem pegado O som fala mais alto e as mãos De lado a lado Sumem que quebrado Em cima Embaixo nesse vai e vem Tudo acaba bem Nos momentos em que se está de bem Com a vida em paz Com Deus Aproveite e faça o que lhe der na telha Pois quando a coisa resolve complicar Você tem que ser mais você Eu tenho que ser mais Eu Eu Se liga em vagabundo É isso aí Se liga em vagabundagem Pianária 1997 Mano, não é ideia Se liga em vagabundo Mano, é noite fria, é madrugada As ruas molhadas E na calçada os cortitos desfilam quase peladas Profissionais de prazer esperam por você E sua grana que você pode oferecer Sua carona é seu AP Cocaína a varrer Também gostam de beber Pode crer Gostam de fumar Um baseado não pode faltar Só uma vela para relaxar E um laranja está na área em busca de prazer E quer saber quanto custo que ela sabe fazer O seu corpo é perfeito, sua voz é sensual Joga o olhar e se excita, faz você passar mal Diz que faz tudo, tudo, tudo o que você quiser Depois dela você não pensa em outra mulher Salto alto, tatuagem, desenho o seu corpo Roupas de couro, bip, joias de ouro Prostituta, prostituta de luxo, prostituta Prostituta de luxo, prostituta Prostituta de luxo, prostituta Prostituta de luxo E você paga bem E o seu trampo ela faz bem O que ela faz? Ela faz como ninguém Encara vários papéis, a mina é atriz Ela te engana pela grana, faz você feliz Diz que entrou nessa pela ingenuidade Vem no interior, vai ser a verdade Toda a realidade, uma grande cidade Conta toda sua vida, coloca no central Pra ser dessa vida Conta sua vida, não é vida Se não é vida, quer que é como vida? Mano, a história dói No bó, ele fica com pena Vai pro motel, que parece cena de cinema Libera a rua, manda baixar o champanhe, o caviar As minas fazem os tripedis, falam no celular E tem espelhos por todo lugar O show vai começar, câmera de vídeo pronta pra filmar E uma mina começa a chupar, começa a sacanagem No colchão d'água, na banheira de hidromassagem Prostituta, prostituta de luxo E depois de todos cansados, atirados Descobre que foram roubados Dia de aclarar, passaram chapados E todos os postos tão contaminados As minas não dormem em ação Levaram o canhão, queram o oitão Vai mesmo babaca, por que marca peça As facas dá uma difusão Então, a prostituta continua andando por aí Aqui, ali, querendo se divertir Tem influência no senado Dá o rau pra vários deputados Que pagam bem, são bem casados Ela conhece vários picos, vários viciados E traficantes que os mantêm Viciados e viciados com o nariz escorrendo Eles estão gripados A vagabunda os provoca porque são coitados E tira todo o seu dinheiro, deixa os caras turo Ela provoca, faz de tudo e não fica duro E não dá nada, tá ligado, isso é cliente bom Fala alto em botão que ela tem o dom Tem tatuado do sábado Pra achar um fato, no mato E o coitado é fato consumado Então não caia na sua mão porque ela te enlouquece Ela e suas amigas, elas são o que não parecem Pergunto tudo, se isso tudo mesmo você já fez Não falam nada, são caladas, mostram timidez Barriguinha encolhidinha, rostinho angelical O que ela faz com você não é convencional Prostituta, prostituta de luxo Prostituta, prostituta de luxo Prostituta, prostituta de luxo Prostituta, prostituta de luxo E se desfacem de várias maneiras Jogando conversa fora, falando muita besteira Se hoje é loira, amanhã ela é morena Pra não dar problema, em outro esquema E com lentes de contato, mudo o visual É normal, afinal ela é profissional Tá ligada na parada, sei que não dá nada Bem armada, bem preparada, pra qualquer parada Vários delitos cometidos e vários abortos Muito godom, muito sufô, por muito pouco enjogo Vai de carona, de presa, tem patrão na mão Uma gilete, um isqueiro, é hora da sessão Cara amassada no prato, escancara no som Só confirmado, desarmado, tudo sangue bom Já usou, viajou em várias drogas Bolas, chapada por várias horas Isso é foda o que ela sabe, nas ruas aprendeu E sem chance, sem escolhas, foi no que deu Igual a ela, uma grande parcela da sociedade Vai nascer, viver, morrer com a mesma dificuldade É apenas uma questão de tempo Crianças ao relento Não é o único, nem o último exemplo De injustiça aqui no Brasil Exploração, prostituição, infantil Próximo, prostituição, prostituição Próximo, prostituição, prostituição Próximo, prostituição, prostituição Prostituta de luxo 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 E sempre continuar, porque a luta é difícil, a luta é dura e constante Não podemos separar, nem ao mesmo um instante Enquanto, rodar os burocratas, nadam em dinheiro Eu me fodo o tempo inteiro, porque somos o lixo, a merda, a escória O tempo passa e se repete a mesma história no passado Crucificado, crucificado no passado e agora escravizado Já julgado, condenado, sua raça, sua cor, seu credo, seu jeito de pensar e se pôr E é isso exatamente que eles querem que você pense Que é um perdedor, um cara que não tem valor, então O tempo passa e não espera por você, o amanhã não existe só certeza de morrer E morrer, é muito cedo para mim, porque eu não desisto, eu luto até o fim Vida urbana, é minha vida, vida urbana, é o jeito que eu vivo Vida urbana, é a vida na cidade, vida urbana, onde a lei é selvagem E a vida continua e nada é diferente, meu passado é igual ao futuro e ao presente Mesmo assim, as pessoas continuam a viver, as vezes sem motivo e nem sabendo o porquê E eu paro, e vejo as pessoas a andar, elas tem olhos, mas não conseguem enxergar O mundo ao seu redor, ele pode ser melhor, é só parar, pensar, tentar e acreditar em você Somente você vai poder mudar essa situação, então põe os pés no chão O mundo está louco, está doente, tudo agora é olho por olho e dente por dente Dia após dia é a mesma monotonia, toca a fita, liga o play O que há eu não sei, o som eu desliguei, todos os discos enjoei Não tenho nada no que fazer, não tenho tempo a perder E começa a tocar o telefone, é uma mina e eu nem sei Seu nome ela diz, por favor, minha meu amor, preciso seu calor Foi bom para você e eu nem sei o que E outra mina, ela bate minha porta, ela é boa, ela é gostosa E é isso que me importa, estou bebendo uma cerveja Ela entra e me beija, começamos a trepar, a trepar sem parar Se passaram doze horas desde o início do dia E o tempo passa e no meu carro estou comendo uma vadia É minha vida, é sua vida, então viva, escute Vá se fuder se não pode entender, que o melhor sou eu E você não é um plebeu, e você nem percebeu que há muito tempo já morreu Acorde desse sonho profundo e comece a ver o mundo e aproveite A cada segundo, tire sua máscara de alienado E comece a ver o que é certo ou errado Rep é minha forma de linguagem e a minha mensagem Que você nunca perca a coragem É minha vida, é o jeito que eu vivo Pedrubona, é a vida na cidade Pedrubona, onde a lei é selvagem Pedrubona E finalmente a noite começa a cair São dez horas, as gangues estão plantas pra sair Me toque uma cerveja, eu preciso beber Quero mais que o mundo todo Vá se fuder, mas essa noite Eu preciso trepar Por isso quero uma vagabunda que saiba Rebolar atravessando a noite Eu não consigo dormir Bebo mais uma, estou a ponto de cair E para a rua eu saio, novamente viajando Em minha mente eu procuro alguma coisa diferente E num bar eu começo a brigar Sirenes anunciam que os poucos estão Para chegar e eles vêm Espancam um cara até a morte Fique calado ou terá a mesma sorte E já quase amanhecendo todo mundo está em cana É a tensão, a refeição, é a vida urbana Pedrubona É minha vida Pedrubona É o jeito que eu vivo Pedrubona É a vida na cidade Pedrubona Onde a lei é selvagem Pedrubona É minha vida Pedrubona É o jeito que eu vivo Pedrubona É a vida na cidade Pedrubona Onde a lei é selvagem Pedrubona A CIDADE NO BRASIL Invado sua casa, sua mente como um pesadelo Demonstrando sua morte, vida, o seu enterro Abravo seus olhos, vejo o mundo como ele é Se você quiser, se você puder Tô chegando até celular pela televisão TV pirata e batido a programação Condas elétricas, magnéticas MCPI e a mensagem que é profética Suas antenas de rádio estão me captando Os seus sítios alto-falantes estão estourando Então, eu entro em ação Nossa torre de formação, iniciando a revolução Falamos, usamos, a linguagem, eu e você Você pode me entender, ninguém pode nos deter Estamos tão acostumados com nossa rotina Nem percebemos, somos enganados todo dia Um conteúdo muito grande de informação Compre isso, dizer isso, não há opção Agora há o rap nacional Consumir sem atitude, chega de lavagem cerebral Chega de lavagem cerebral Exterminador Exterminador Observando você Você sente sua presença, mas não consegue lhe ver Está assustado, apaga a luz e não consegue dormir Paranoia, pesadelo, você procura fugir Liga a TV, a luz da sala tem você, afinal Em minha mira, minha filha, meu disparo é fatal Um tiro, cinco tiros, entra no meio da cabeça Uma rajada de informação de sua consciência A luz da vida na favela, como ela é Ela é injusta de fato, mas ainda é É desse jeito que eu fui e sempre viverei Em cada canto, em cada quinta, sou o manifesto Sou o seu grito, oprimido, a voz do protesto Sou perseguido pela mente, pela elite social, sim Sou radical, sim, original, sim Olhe pra mim, não sou o marginal Embora muitos aqui desandem por este caminho Peças a Deus, ando com Deus e não ando sozinho Revolução, este é o caminho Enquanto a hora chegar, conhecerá a verdade Só sinal, de norte a sul, veremos só um Um só povo, um só e exceto numa só Bandeira invadindo a sua antena Parabólica, paralíquida, recomeçar A má república, já não existem fronteiras em toda a nação Libertade de expressão, paz e união O preço volta a pagar, estamos fora do ar A mata certa, ela não falha, ela vem nos buscar Homens armados, o movimento em face Eles vão atirar, a horta é para matar Desde o IPA, estou na área pra tentar Parabólica, para uma cajada de um pau A posse armados, irmãs afiadas É a última alternativa e uma situação forçada Para toda a ação, existe uma reação Para a escravidão, reação é revolução Pergunto quantos brasileiros amanhã irão morrer Não podemos ficar parados para ver Não podemos ficar parados para ver Não podemos ficar parados para ver Ei, 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 ei Ei, ei, ei Que a gente faz uma hora pra falar Separado de tudo e de todos Que a gente faz uma hora pra falar Viajando, ficar Viajando, não para Quero saber quem é que tá de cara Enxuado de bom, procurando uma erva pra fumar De correria, procurando um veneno pra beber Viajando pra viver, esperando a sua hora pra falar E o que vive bem, para assinar a carteirinha se for ver O que que tem? É, atolado na lama Se trebatendo na cama E esperando a sua hora pra falar Passe o tempo, passe o tempo, passe o guerreiro Permanece vendo junto que a gente cresce Viver sozinho é coisa pra guerreiro Derrotado, que joga pra qualquer lado Escolha própria, te ver atirado na esquina Já não me importa, fica aí E espere a sua hora pra falar Mais um, mais um, mais um Isso não convém, é De que adianta ser inteligente E não pensar naquela gente Que se enlouquece mais e está com a mente Independente de hipocrisia E esperando a sua hora pra falar Se puxar Somente viajando ao mesmo tempo Procurando limites da loucura Batendo pra misturar E esperando a sua hora pra falar O guerreiro não procura elevar-se acima dos homens Mas recapitado o tempo A sua hora E o guerreiro segue a caminhada E sua jornada é ilimitada E o pecado traz em si a graça De corpo e alma ao bem O mundo ele quer Ele quer Não irá compará-lo a outro mundo qualquer Pois quando responda seu desejo imaginário É Um tipo de perfeição que brota em seu cérebro É Deixe como é Não limite se amala o herdeiro Deixe como é Você faz parte dele guerreiro Deixe como é Como um grito trancado Coração pede socorro e nunca é tarde demais Para chegar a sua hora de falar Pega gratuitamente Que gratuitamente Tenho recebido É Pega gratuitamente Que gratuitamente Tenho recebido Existe uma força que nos pode Isso não saber Que ela é infinita Cria e conserva a vida É dessa energia que falamos Somos guerreiros humanos Guerreiros 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 O lugar não existe também Não existe Assombra O lugar não existe também Não existe Assombra Espejamos a sua hora pra falar Tchau É isso aí, a noite cai E hoje eu quero emitir o motivo Todos foram reunidos, prontos pra sair Muitas defidas, várias pincel que não vão acordar Todos com camisinha, prontos pra trepar Vou só tocando, despescando e as minas doçando Mostrando sensualidade e me hipnotizando Elas rebolam e mexem o cabelo Me olhando com o olhar, de felina o meu corpo inteiro O que quero é uma mina que seja gostosa Com os peitinhos bem durinhos e seja fobosa Cabelos altos, olhos grandes, um grande bumbum Quero que siga o meu nome, um círculo de algum Gosto de aprender, mas também gosto de ensinar E se você me quiser, pra me ter você vai ter que treinar Não se preocupe que será especial Essa noite vai ter um tratamento especial Um tratamento bem especial Um tratamento muito especial Um tratamento bem especial Um tratamento muito especial Mas se eu te pego, olha só aquele neném Se eu te pego, te levo para o meu harém Então eu chego lá, me troco e derribar Convido ela para ir pra minha casa E num passe de mágica Ela já está, lá está, me esperando já deitada Eu pego um drink pra você, você vai relaxar Fique calmo se tudo bem, não parte de me beijar E a meia luz é hora da ação Mate forte o seu coração Louca de tensão É que eu estou com calma, vamos devagar Quero beijar todo o seu corpo bem devagar Já não sabe o que fazer, tá louca pra lidar Tem que ser bem forte e bem devagar Não se preocupe que será especial Essa noite vai ter um tratamento especial Um tratamento muito especial Um tratamento muito especial Um tratamento muito especial Um tratamento muito especial Tira sua roupa, o seu corpo é espiritual Ela é muito gostosa, ela é sensual Vou desenhando e beijando o seu corpo inteiro Massageando o seu corpo, sentindo o seu cheiro E finalmente então começa a terminação Então gritamos e gememos de tanto tesão Ela serra os dentes, gosta de me arranhar Ela me morde, me abraça, não para de me beijar Quer na cama, no sofá, na mesa e no chão E sem parar, quer fazer tudo, quer condição Sexo oral, anal, quer fazer tudo Tudo e tudo que seja forte e bem lá no fundo Nossa canje é dela de puta e de vagabundo Curte seu cabelo, lia, aperte e tapa a nossa bunda Ela pede pra mim não parar Ela vai gozar E na hora que ela vai gozar eu paro E na hora que ela vai gozar eu paro E recomeça tudo então Até calmar sua respiração Não sabe se rir, não sabe se chora de tanto tesão Não se preocupe que será especial Essa noite vai ter tratamento especial Porque também eu sou muito especial Porque também eu sou muito especial Porque também eu sou muito especial Porque também sou muito especial A CIDADE NO BRASIL 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 E SUA PODO QUE ELA SABE NAS RUAS APENDEU E SEM CHANCES E SEM ESCOLHAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ACE prowadÇÃO E Desquiva A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Puta de luxo, puta de luxo Não é apenas uma puta, ela é uma puta de luxo Lá na minha área as minas não me deixam paz Fico comigo uma vez e sempre querem mais O que elas querem, o que elas gostem de patifaria Alguém tem que realizar as suas fantasias As vezes a gente tem com a certeza que é meu pau E a minha própria vida própria isso não é normal Eu não posso mais andar nem pelas ruas E todas as minas me parecem que estão nuas Eu não sei o que eu fiz para ser assim O que sei que estão sempre volta é de mim Saio de casa para dar apenas um rolê E já rola um motel que eu vou fazer Fantasia, fantasia sexual Fantasia, fantasia sexual São casadas e solteiras, me provam de tudo que é maneira O que elas querem é coisinha, querem é brincadeira Sei que é melhor para nós, não deixe tudo comigo Então eu chego bem pertinho, canto no seu ouvido E sua buceta já está bem molhadinha Pede licença pra trocar a sua falsinha Então se abra para mim e me diga qual É a sua fantasia sexual Policial, policial, romano ou carteiro, estivador, mecânico, bombeiro ou fedeiro Ó, gemas e chicotes, sado, masoquismo Fofando esse beijinhos, toma ele no paraíso então Tantavia, fantasia sexual Tantavia, fantasia sexual Um, dois, três, ela pede outra vez Quatro, cinco, seis, ela pede só mais uma vez Ela não quer parar, ela quer me matar Não me deixa de dançar, começa a chupar Me chego em casa todo rasgado O joelho, o cotovelo, tudo ensolado Filmo tudo, faço vídeo, deixo arquivado Close nossa bunda na minha cara de tarado Safado, close nossa teta na buceta Chupando o meu pau, as minhas bolas sem teta Mano, tudo liberado Mas sempre bem protegido, bem encamisado Pode crer Fantasia, fantasia sexual Fantasia, fantasia sexual Fantasia, fantasia sexual Fantasia, fantasia sexual Eu gosto de fãs Gosto de fãs Eu gosto de fãs Gosto de fãs Adivinha quem chegou com sede de xoxa Com uma vara bem gorda para encher a tua toca Bebos de cerveja, queimando os dedos na bagana Se controla é vagabundo, os capitões da malirruana Preciso de meio minuto pra matar a tua vida Putinha safada Cadela bandida Não sou bem educado, não espere um cavaleiro Mas com pau assim, que tu goza o dia inteiro Eu vou te dar o papo Que mulher é mato? Mato, não vem com essa balaca pra cima de mim Deixa de homem, começa agora a me lamber Mexe bem essa língua, até meu pão endurecer Bebe, bebe, todo o leite do meu saco Que cena mais linda? Tu com a boca no meu taco Agora fica de quatro Pra eu te cavalgar Putinha safada Mexe, mexe até gozar Eu gosto de funk Aperte a cinta e sinta O odor do funk de quinta a quinta Ele pinta e dança até os punk é da esquina Que as mina, os loucos, gente fina pintam E se atiram de cabeça nessa piscina De cabeça, corpo e karma Não peça calma Entre nessa fauna Deixe se elevar pelo funk E o funk leva a sua alma Passo a passo, caminho no compasso Enquanto espaço se torna escasso Mas... Bota o headphone no ouvido E agora sou ouvido Aos sons e o mestre J3 Então os dons se fortificam E modificam sua percepção De audição Os mestres do som estão na direção Aldo, francês, CWP e seus irmãos Nada faça, esqueça essa farsa Que aqui se passa sobre a metastas Da massa correspondida no sangue Que viaja no sol e no canto se marca E o embalo do rap Na ressonância do funk Inserida no truque É o muito chato do lefão No embalo do rap Na ressonância do funk É o muito chato do lefão Levantem suas mãos para cima Entre no clima da minha partida Se eu se ligue na rima eu digo um pela grana Dois pelas minas Três pelo show P.I. está na área E aqui eu vou Eu vou mandar a ideia que de repente não parece Mas é muito sério Que o rock nacional é tão carente De quem fala em palco ou buceta Legalizar, nem pensar Em falar, em fumaça Em chapar, porjudicar Os negócios por isso só falam É amor, meu amor Ai que dor Mas na real são tudo louco Tudo cheira a dor Assim como eu Gente como eu Que come gente assim como eu Eu gosto de frente Gosto de frente